Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu... Gente, eu esqueci. Que eu tô sempre respondendo... Meu Deus, eu buguei, acho que eu tô gravando demais. Que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo de Natal. Hoje, meus amores, eu e Papai Noel decidimos provar vários panetones exóticos, diferentes, sabores diferenciados que não encontramos no mercado. Eu já bisbilhotei alguns sabores diferentes de panetone. E sabe que eu tô muito feliz neste ano? Que agora tem a opção de comprar fatia do panetone. Não é genial isso? Eu achei genial, principalmente pra mim, que tô assim... Eu fiz vídeo de panetone barato e caro, melhor e pior, rabanada, biscoito natalino... O que vocês puderem imaginar de Natal, eu gravei. Então eu tenho a ceia de Natal pronta pra mim, pra menina que trabalha aqui no prédio, que assim, ganhou horrores de coisa. E se eu gravasse mais uns seis panetones, gente, eu ia ter que distribuir panetone literalmente. Então vamos de fatias hoje. Olha, esse aqui eu dei de cara em vários outros vídeos e me chamou muita atenção. Simplesmente é uma fatia de chocotone de pistache. Fatia do chocotone low carb, ou seja, pouco carboidrato. Feito com farinha de amêndoas e de linhaça dourada. Recheado, que no caso tá escrito reserrado. Com brigadeiro de pistache italiano, maravilhoso. Gente, é sem glúten, sem lactose e sem açúcar. E é bonito desse jeito. Ou seja, com certeza vamos pegá-lo. Olha, como ele é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, piriri, bororó. Ele é bem mais caro, então a fatia custa 34 reais e 90 centavos. É bem caro. Aí, tem essa fatia de chocotone, caramelo e flor de sal. Chocotone coberta com o nosso delicioso brigadeiro cremoso de caramelo e flor de sal. E finalizado com um crocante de caramelo. O mais pedido do ano passado está de volta. Custa 18 reais e 99 centavos a fatia. Eu, que não tô boba nem nada, separei também o chocotone leitininho. Que é uma fatia de chocotone coberta com o delicioso brigadeiro cremoso de leitininho. E finalizado com leite em pó. Tá dizendo aqui que é o mais pedido do ano passado, mas já dizia no outro. Então, não sei qual dos dois é ou se nenhum dos dois é, mas é isso. Me chamou atenção. 18 reais e 99 centavos. E agora, minha gente, olha isso aqui. Como não chamar atenção? Fatia chocobrownie. Fatia do chocotone low carb, também com pouco carboidrato. Feito com farinha de amêndoas e de linhaça dourada. Recheio de brownie e doce de leite cremosinho. Sem açúcar, sem glúten e sem lactose. 34 reais e 90 centavos. Uma fatia. Mas, gente, juro. Não vou resistir. Vou pedir mesmo. Gente, eles acabaram de chegar. Eu confesso que assim, só não tô chorando porque... Porque... Não. Porque eu sou feliz. Porque a decepção é tão grande de umas coisas aí que vocês vão ver. Que enfim, vamos lá. Antes de eu mostrar pra vocês, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso. Olha, minha gente. Aqui temos o panetone de caramelo e flor de sal. Na minha opinião, lindo e maravilhoso. Realmente condiz com o que vimos no aplicativo, certo? Maravilhoso. Ansiosa pra provar. Aí, aqui, temos o de leite ninho. Também achei ótimo. Aí, aqui, temos o de pistache. Que realmente condiz com a foto. Porém, assim. Olha o tamanho deste. Olha o tamanho deste. Ele é bem pequenininho. E aqui, minha gente, temos o de brownie. Assim, tô decepcionada. Quem jura, eu criei tanta expectativa em cima daquela imagem. Tão linda e tão maravilhosa que eu mostrei pra vocês. Eu tô um pouco triste, mas ele parece ser gostoso. Então, vamos provar. Vamos ao que interessa. Que é provar, agora sim, essas fatias de panetone. Vamos por ordem. Eu vou começar aqui com o caramelo flor de sal. Olha só que delícia. Gente, esse tá realmente, né? Ele condiz com o que vimos lá. Ele é um super pedaço de panetone. É do tamanho do meu rosto. Com uma super cobertura. Realmente, assim, está pesado. Vou até cortar aqui. Eu vou pegar meu guardanapinho pra dizer Papai Noel. Tá? Deixa que esse ano... Ai. Caiu. Deixa que esse ano eu tô o quê? Lojenta pro Papai Noel, tá? Várias coisas. Olha. Gente... Não! Olha isso aqui. Tá? Pra vocês. Realmente, esse aqui achei interessantíssimo. Dá logo um mordidão aqui, que tem bastante cobertura. Hum! 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 Nossa! Tem uns pedacinhos de caramelo. Nossa, muito bom. Muito, muito, muito bom. Hum! Hum! Aqui houve vantagem, viu? Muito bom. Delicioso. Tem uns pedacinhos de caramelo que deixa crocante. Então, é um panetone crocante e com esse cremoso. É muito saboroso. Muito, muito, muito saboroso. Bem docinho. E tem o finalzinho da flor de sal, assim, sabe? Realmente, esse aqui tá de parabéns. Diferenciado e maravilhoso. Vou até lamber aqui, porque realmente tá muito bom. Eu preciso cortar esse aqui. Hum! Caramelinho, gente. Nossa, que maravilhoso. Tá de parabéns, viu? Agora... Eu apertei. Tem tanto leite ninho aqui, que meu dedo entrou no leite ninho. Nossa! Que delícia. Olha! Tem leite ninho e a calda em cima. Nossa, olha isso! Não sei se vocês estão conseguindo perceber o que é panetone e o que é cobertura. Mas ele tem um tanto assim de cobertura. Ele é realmente grosso de cobertura. Au! Hum! Meu Deus! Meu Deus! Parece que eu tô comendo brigadeiro branco com o ninho. e tipo assim, um pedacinho de panetone. Porque, gente, é tanto! Olha isso! É tanto brigadeiro. Eu tô derrubando o ninho pela casa inteira. Mas tá valendo muito a pena. Porque, meu Deus, que coisa deliciosa! Hum! Nossa Senhora! Genial, tá? Genial! E, na real, o que eu achei mais interessante dessas fatias, não é só pelo fato de eu conseguir comprar só uma fatia e não precisar de um panetone inteiro. Óbvio! Pra mim, isso é benéfico. Porém, eu achei genial que é tipo um pedaço e ele é totalmente coberto. Coisa que, dentro de um panetone mesmo, a gente não tem. Ele é totalmente, tipo assim, uma cobertura. Achei maravilhoso. Mara-ra-vilhoso! Agora, vamos para o de pistache. Este que é sem glúten, sem lactose, sem açúcar e low carb. Mas parece delicioso. Hum! 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 É bom! Bem bom! Gente, eu tô chocada! Jamais, jamais na minha vida eu diria que isso aqui é sem glúten, sem lactose, sem açúcar e low carb! Jamais, de verdade! Super docinho, super saboroso, olha isso! Super macio. Surpreendeu, tá? Surpreendeu demais! Hum! 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 Muito bom! Caro! Muito caro! Mas bem bom! Bem bom mesmo! E agora, minha gente, vamos para o de brownie, que o coitadinho, esse aqui eu senti dó dele, gente, olha isso aqui, tipo assim, sabe, coitado, mas eu acredito que vai ser tão bom quanto esse, porque realmente quem vê caro não vê sabor, já conhecemos essa frase aqui nesse canal, então vamos lá. Hum, tem papel, os outros não vieram, quase comi um pedaço de papel, gente, mas se eu tirar o papel aqui eu fico sem panetone, olha isso, tipo assim, aqui vai dar, socorro, já veio um pouco panetone, ainda se eu tirar um pedaço com o papel eu fico sem, tudo bem, eu vou comer aqui mesmo, hum, hum, esse é bom, mas nada de especial, sei lá, esse aqui infelizmente foi minha maior decepção, do vídeo, assim, por tudo, eu realmente criei expectativas altas por causa da imagem, quando ele chegou eu, eu fiz assim, ó, oi? É o que eu pedi mesmo, sabe, tipo, eu fiquei, nossa, e aí o sabor também, hum, nada de especial, esse aqui é muito gostoso, esse de ninho foi o melhor pra mim, assim, ó, nossa, muito cremoso, muito gostoso, muito saboroso, e esse eu também amei demais, 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 esse crocante do caramelo, perfeito. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado, quem ficou até o final, comenta a hashtag natal, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, 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 amo muito vocês, tchau!